O Dia dos Pais foi fraco. O comércio, muitos estoques até hoje estão nas prateleiras. Um balanço da FEComércio, a Federação do Comércio, aponta que as vendas foram bem menores do que no ano passado. Essa loja de utilidades está com o estoque de canecas encalhado. A maior parte dos produtos que eles compraram para abastecer as vendas no Dia dos Pais segue nas prateleiras. A gente fez uma promoçãozinha de 20% de desconto, mas o pessoal vinha, comprava uma lembrancinha, não estavam querendo gastar muito. Para entender os motivos, basta uma conversa rápida com os filhos. Foi dia de economia, não teve presente, não teve festinha. A situação financeira está bem difícil. E aí a gente acaba tendo que ter criança e não deu para comprar presente. Fim de mês e olha só como é que está o movimento na principal avenida comercial de Taquaralto. Tudo vazio, vazio. Só que de acordo com o levantamento do Instituto FEComércio, no início de agosto não foi muito diferente disso não. Para mais da metade das lojas, o volume de vendas para o Dia dos Pais foi 20% menor do que no mesmo período do ano passado. O estudo, feito em parceria com a UFT, mostra também que quem gastou, gastou pouco. A intenção de compra era de 250 a 400 reais, mas no final não passou de 150 reais na hora de comprar o presente para o pai. Não foi um presente, vamos dizer, caro. Dessa vez economizamos, compramos uma coisa mais barata, porque igual a crise está hoje, não está fácil. Mais barata, né? Está em termos de crise, né? Mas sempre tem o presente para agradar. Para o presidente da FEComércio, os números refletem a nova realidade econômica do país. E o empresário precisa saber se adequar a esse cenário. O empresário tem que cortar gastos, eliminar os gastos desnecessários e procurar manter o nível de emprego. E tentar se aperfeiçoar, se inovar, porque o mercado não está fácil. Para tentar fugir da crise, essa loja investiu em facilidades no pagamento. Mas isso não foi suficiente para trazer os clientes de volta. A maior parte das pessoas estava só olhando, né? Só, acho que, procurando um preço mais acessível. E acaba que deu uma diferençazinha das vendas. E como o brasileiro não desiste nunca, já tem comerciante pensando na próxima data comemorativa. O que nós estamos esperando é que para o próximo evento, que vai ser o Dia das Crianças, nós estamos esperando que seja bom. Compense esse Dia dos Pais que não foram tão bom. O que nós estamos esperando é que para o próximo evento,